Muito bem senhoras e senhores, amigos que curtem o canal Turismo com Casemiro, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui na cidade de Olambra, interior do estado de São Paulo, Brasil. Vamos fazer umas imagens aqui para o canal, aqui para vocês também, para vocês curtirem, nesse vídeo comemorativo dos mil inscritos. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês que caminharam até aqui com a gente, que nos prestigiaram e nos concederam essa vitória dos mil inscritos. Muito obrigado pelo carinho de vocês, quero pedir a Deus que te proteja, que te ilumine, que te abençoe, que te dê muita paz, muita saúde para você e para toda a sua família. Se inscreva em nosso canal, continue nos prestigiando, dê um joinha no joinha, ativa o sininho, deixe aqui seus comentários, será um prazer muito grande respondermos a todos, tá bom? E vamos lá curtindo mais uma cidade do interior do estado de São Paulo, cidade de Olambra, uma cidade turística, em comemoração aos mil inscritos aqui do nosso canal. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? E continue com a gente por mais uma longa caminhada, por mais muito tempo, por mais muitos mil inscritos. O pessoal tá lá em cima? O pessoal tá lá em cima? Aquela fila ali é para o pessoal subir lá em cima, não é? Olha lá. Olha lá. Olha lá. É o Canal Turismo com Cassimiro, hoje visitando a cidade de Olambra, seus pontos turísticos. Muito obrigado pelo carinho de vocês que estão aí acompanhando esse vídeo comemorativo dos mil inscritos. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês terem caminhado com a gente até aqui. Conhecemos várias cidades nessa etapa, passeamos por várias estradas, viajamos juntos pelo estado de São Paulo. Muito obrigado mesmo pelo carinho. E hoje nós estamos aqui comemorando esses mil inscritos na cidade de Olambra, interior do estado de São Paulo, nesse ponto turístico visitado por muita gente nos finais de semana, nos feriados. Bacana mesmo. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês que caminham, que viajam com a gente pelas estradas, pelas cidades. Muito obrigado mesmo. Obrigado. 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 Olha que bonito esse bonde, né? É um bonde para levar os turistas para conhecer a cidade. Está aí, ó. Ele é parte de metal e lata, né? E parte de madeira. Olha que bonito. Olha que ideia. É um bonde turístico. Olha lá. É o Canal Turismo com Casimiro, hoje aqui na cidade de Olambra, interior do estado de São Paulo. Mostrando essas imagens bonitas para vocês, tá bom? Que legal. Continua com a gente aqui nesse vídeo comemorativo dos mil inscritos. Que bacana, gente. Que vocês nos deram essa oportunidade de estar com esse canal aqui no YouTube. Mostrando as cidades, mostrando as estradas, os pontos turísticos. Muito legal. Bacana mesmo. Que se não fosse o apoio de vocês, nós não teríamos essa oportunidade de estarmos juntos pelas cidades, pelas estradas desse interior do estado de São Paulo, mostrando esses pontos turísticos, essas cidades encantadoras, né? Um abraço para vocês. Obrigado por vocês curtirem o Canal Turismo com Casimiro. Aqui é a Rota das Flores. Olha aqui um pé de Manacá, muito bonito. Pois é pessoal, nós estamos aqui em frente ao centro de eventos, né? Aqui na cidade de Olambra e está acontecendo neste momento uma feira de artesanato. Já conversamos com a diretoria e nos deram permissão para estarmos fazendo algumas imagens lá dentro e vocês vão ter a oportunidade de curtir bastante, tá bom? Vem com a gente. 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 Amém. 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 Pois é pessoal, e assim nós vamos encerrando o nosso vídeo. Hoje, este vídeo comemorativo do Minho inscrito, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, vocês que caminharam com a gente até aqui, vocês que curtiram o Canal Turismo com Casimiro, muito obrigado por esse carinho e por esse incentivo. Quero pedir a Deus que te proteja, que te ilumine, que te abençoe Que te dê muita paz, muita saúde Para você e para toda a sua família Olha, se você ainda não se inscreveu em nosso canal Se inscreva, dê um joinha no joinha Ative o sininho, deixe os seus comentários Tá bom? Compartilhe nossos vídeos com seus amigos Será muito importante para a nossa caminhada Por mais um longo tempo Viu gente? Fiquem com Deus, nós vamos com Deus também Um abraço, tchau e até o próximo vídeo Em alguma cidade por esse Brasil afora Fiquem com Deus Tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau e até o próximo vídeo